Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Mello e hoje eu vou mostrar para vocês as novas Ecodot de 5ª geração. No momento que eu gravo esse vídeo, elas ainda não estão disponíveis à venda aqui no Brasil, mas eu acredito que a Amazon deve lançar esses modelos aqui no Brasil no Prime Day desse ano, 2023. Mas isso é só o que eu acho, eu não sei nem se elas vão ser lançadas aqui no Brasil, mas eu torço para que lancem o quanto antes. Quando já estiverem à venda, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Enquanto essas não estão disponíveis no Brasil ainda, eu vou deixar os links na descrição de todos os modelos disponíveis à venda aqui no Brasil. Acesse lá para conferir. O unboxing dos produtos da Amazon são muito bons. Basta remover esse lacre e pronto, já temos acesso ao produto sem nem precisar de um estilete. Por fora, elas são praticamente idênticas à Ecodot de 4ª geração. E no caso dessa minha, que eu importei dos Estados Unidos, ela veio com o plug padrão dos Estados Unidos, mas nada que um simples adaptador como esse não resolva. Sobre as melhorias, elas contam com alto-falante, que na parte frontal, maiores do que o modelo anterior, e que prometem 50% menos distorção e até o dobro de grave. Elas também possuem sensor de temperatura embutido, o que permite você perguntar a temperatura e também fazer rotinas, como por exemplo, ligar ou desligar o ar-condicionado em determinada temperatura. Ela também possui um sensor acelerômetro, que permite você desligar o alarme, pausar músicas ou desligar uma ligação apenas tocando na parte superior dela. Muito bom se ela estiver ao seu alcance e você não quiser gastar com comandos de voz. Outro recurso que elas possuem, que já existia na versão 4, é a detecção de movimento por ultrassom. Muito útil para criar rotinas para ligar ou desligar, por exemplo, as luzes do ambiente. E no caso da Ecodot 5 com relógio, além de mostrar a hora, ela exibe o nome do artista e da música que está tocando, e também a temperatura quando você pergunta. Alexa, qual a temperatura? No momento, está fazendo 31 graus Celsius. Na minha opinião, acho que faltou somente uma opção dela ficar alternando e mostrando, sem que você pergunte a temperatura de vez em quando ali, ia ser legal. Pois ela só exibe a temperatura se você perguntar. E caso você vá utilizar essa com um display em um quarto, por exemplo, tem a opção de você desligar esse display, ou ativar a função não perturbe, que ele vai desligar em determinados horários que você programar para que não te incomode no sono. Eu gostei demais dessa atualização, principalmente desse modelo com esse display de LED em formato de pixel, muito legal, gostei demais, muito bonita. O som delas, pelo tamanho, realmente é muito bom. É uma boa opção também para você ouvir músicas na sua casa. E no aplicativo tem disponível um equalizador, onde você consegue regular graves, médios e agudos, o que ajuda a melhorar um pouco o som de acordo com o seu gosto. Mas na minha opinião, o que vale na compra dela não é exatamente o volume, a altura do som. Pois para mim, nem mesmo a Ecodot 3 fica tão abaixo dela, não. O som dela, na minha opinião, é minimamente mais alto do que a Ecodot de terceira geração. Então se você, assim como eu, gosta de um som mais robusto, eu te recomendo a ECO 4, que já é um modelo mais robusto. Você pode ver aqui como ela é maior. Esse modelo meu específico aqui está com a bateria externa da GGM-M. Essa bateria você também encontra para todos os modelos disponíveis. Vou deixar o link também na descrição para quem se interessar. Mas essa aqui sim, para mim, é o modelo para quem gosta de um som de qualidade, um som mais potente, mais robusto. E lembrando, caso se interesse em adquirir qualquer um dos modelos, vou deixar os links aqui na descrição. E é isso aí, eu sou o Diego Mello e esse é o Testes e Dicas. Segue aí para mais dicas como essa. Valeu! Tchau!